Um cara descolado só fica nos migué No Tinder dando match e nos apps senta o pé Depois de muito nude o jeito é já pegar As mina piram aqui e o meu jeito é de brar No Face com certeza aprendi uma lição Na base do Amei vai rolar só pegação Sou mano das quebrada que já avistei o sol Nessa terra congelada pesca as gata no anzol Tá tudo nos esquemas só escolho o rabetão Vem fazer bumbum tantam que eu dou sarrada na pressão Meu dote é de primeira gosto de empanhar mamão Vem fazer bumbum tantam que eu dou sarrada na pressão Vem fazer bumbum tantam que eu dou sarrada na pressão